Quando nós falamos sobre proteção solar, nós estamos falando da ação da luz do Sol incidindo na nossa pele. A luz do Sol, o Sol emite vários tipos de radiações e vários tipos de luzes de comprimentos de ondas diferentes. Algumas chegam até a superfície da Terra, outras ficam retidas na camada de ozônio. O Sol emite radiações eletromagnéticas porque lá dentro do seu núcleo, lá dentro do cor do Sol, ocorrem reações nucleares de fusão e fissão nuclear. Isso emite, libera uma energia muito grande, muito intensa, na forma de calor, por isso que o Sol aquece a Terra, e também outros tipos de radiação, que a gente não sente diretamente na pele, mas causam sim algum tipo de alteração. Nós vamos ver que tipo de radiação são essas. Então o Sol emite essa radiação na superfície da Terra. Parte dessa radiação é refletida pela atmosfera da Terra. As nuvens funcionam como filtros solares, as nuvens naturais funcionam como um espelho refletindo parte dessa radiação. Parte dessa radiação penetra e chega até a superfície da Terra. Dependendo da localização que nós nos encontramos, de acordo com as posições dos trópicos e em relação à linha do Equador, a incidência da luz é maior ou menor, de acordo com a posição que a Terra se encontra perante ao Sol. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais perpendicular os raios solares atingem a pele. A quantidade de luz é maior. Mais próximo dos polos, a incidência da luz é mais perpendicular, então a influência é menor. Quando essa luz chega na superfície da Terra, ela acaba também se refletindo, seja na Terra, seja na água do mar. E essa reflexão ricocheteia na atmosfera. A atmosfera funciona, então, como um campo aprisionando esse calor. Isso é muito importante, principalmente pelos períodos noturnos. Quando não há o aquecimento da Terra, esse calor fica retido, principalmente, pela nossa atmosfera. Muito bem. Parte dessas energias que chegam na superfície da Terra, ela vem na forma de calor, na forma de radiação infravermelha, que aquece, literalmente, os nossos corpos. Parte dessa luz, cerca de 38%, vem na forma de luz visível, a luz que nós enxergamos, que refletem nas estruturas e dão a cor características de cada uma delas. Parte dessa radiação, cerca de 6%, é do tipo ultravioleta, que se localiza antes da luz visível. A radiação ultravioleta é do tipo ionizante. O que isso quer dizer? Que, ao atingir moléculas, essas moléculas podem se ionizar, formando íons. São todas as moléculas que se ionizam com a radiação ultravioleta? Não. Principalmente as moléculas derivadas do oxigênio. Nós damos um nome para essas moléculas, espécies reativas de oxigênio. O que acontece quando uma espécie reativa de oxigênio é atingida pela luz ultravioleta? Ela se excita, ela absorve essa energia, se excita e perde um elétron. Fica desemparelhado. Quando isso acontece, essa molécula derivada do oxigênio fica instável, instável eletronicamente. Então vamos lá. Aqui está o oxigênio, vem a luz ultravioleta, ele absorve essa luz e perde um elétron. Quando ele faz isso, ele fica na sua forma instável. A tendência das moléculas é buscarem a estabilidade, reagindo com outras moléculas. Quando o oxigênio perde essa molécula, nós chamamos de radical livre. Ele tem um elétron desemparelhado, pronto para fazer uma ligação com outras moléculas. Quando esse oxigênio está desemparelhado, porque ele absorveu energia da radiação ultravioleta, que é ionizante, ele tende a se ligar em outras estruturas. Por exemplo, as estruturas que ele encontra pela frente. Como a luz incide na pele primeiro, e ela tem uma baixa permeação na pele, ela vai formar radicais livres, principalmente aonde? Na derme, aonde nós temos oxigênio transitando. Acontece a formação de radicais livres na epiderme também? Na epiderme também, porque a radiação ultravioleta atravessa a epiderme e chega até na derme. Esse radical livre que perdeu o elétron e está desemparelhado, ele vai buscar se estabilizar em outra molécula, aquela molécula que ele encontrar pela frente. Pode ser uma proteína como o colágeno, pode ser um lipídio presente na membrana do fibroblasto, pode ser um carboidrato que está ali vagando no glicocálix da membrana. Então ele se liga nessa estrutura e acaba causando um dano, um dano metabólico na estrutura, seja a proteína, seja a membrana, seja o carboidrato. Quando isso acontece, dependendo do grau desse dano, essa molécula fica defeituosa. Esse colágeno pode, inclusive, se romper. O fibroblasto identifica essa lesão, libera metaloproteinases para quebrar esse colágeno e ele fabrica um outro colágeno no lugar. Perfeito? O problema acontece quando ocorre um desequilíbrio entre essa estabilidade. Eu tenho mais formação de radical livre do que a minha capacidade de combatê-los. Nós temos um sistema antioxidante endógeno próprio para combater esses radicais livres. Quando acontece esse desequilíbrio, vem o estresse oxidativo e eu passo a ter mais degradação do que formação de matriz. Lembrando que, para isso acontecer, para haver a formação de radicais livres na pele proveniente da luz do sol, nós precisamos sofrer a ação da radiação ultravioleta, que se divide basicamente em três. A radiação UVC de casa, que fica retida na camada de ozônio, a radiação UVB de bola e a radiação UVA de amor. A UVA e a UVB conseguem chegar até na nossa pele e atravessar a nossa pele até uma profundidade tal que consegue chegar até a derme. Então, passa pela epiderme e passa pela derme. A UVA 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 e passa pela derme. Obrigado.